Para obter mais informações, não se esqueça de curtir e subscrever no canal social media Gementive e clica também no botão de notificação. Maria Alcatiri, Rônia Família, NB, detetado positivo com Covid-19, cumpre auto-isolamento. Ex-Primeiro-Ministro, atual secretário-geral partido Fretilin, Maria Alcatiri, Rônia Família, detetado positivo com Covid-19, cumpre auto-isolamento e a nha residência. Maria Alcatiri, Rônia Família, Rônia Família, Rônia Família, Rônia Família, NB, detetado positivo com Covid-19. A fã em Rônia Teresultado, Maria Alcatiri honestamente publica nha resultado nha e nha página Facebook que nha raza com nha esposa, Rônia Família, confirmado infetado com Covid-19. Ia nha página Facebook ex-Primeiro-Ministro nha mosateteng, lamoi atuatete ba público konoban nha situação real nha bê nha asoru. Mai bê nha fiar katak bot hotu selau tuir ciência médica nha capacidade ou atumitiga, no brani mai husi idê nha fiar nuha meten ciência nha capacidade. Tamba tuir Maria Alcatiri husi tempu uluquedas to ohin loron, timuruan sira sempre brani hasoru desafiwai oin, nebem mai husi tasi foho nu husi la loran karai okos. Maria Alcatiri mosatela ba maaluk tomak atu cuidadu ang hudi hadoka ang husi Covid-19 ho varianti delta nebê espalha ona iha rasaunne. Efiseni babo zi emen.